As competições tiveram início no final de outubro. Seis equipes masculinas e nove femininas participaram da disputa. Neste domingo foi a final entre os times Prime e XGG da categoria masculina. A expectativa dos jogadores foi alta. Hoje a gente tem a expectativa, obviamente, de ganhar, né? Mas a gente sabe que vai ser um jogo bem difícil. A equipe adversária é uma equipe que treina junto, tá sempre junta, jogando junta. Então a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente acredita no nosso time e a gente acha que a gente vai ganhar. A expectativa é positiva, né? Nós esperamos apresentar um vôlei bom. Nós estamos treinando pra isso há um tempo já. A outra equipe é uma equipe que nós ainda não enfrentamos nessa competição. Então é algo que a gente vai ter que estudar no início do jogo, mas apresentar o nosso, né? Fazer bem o nosso e esperar sair daqui campeão, né? No vôlei feminino, quem conquistou o primeiro lugar foi a equipe do Grêmio Industrial A. A segunda colocação foi da Recriar Vôlei e a terceira da UFC Volleyball. Já na categoria masculina, o primeiro lugar foi do Prime Volleyball e o segundo da equipe XGG Volley. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto